Gustavo vence a terceira prova do líder do BBB 23. Os brothers desafiaram a liderança em uma dinâmica envolvendo agilidade, foco e equilíbrio, com o empresário vencendo e dominando a semana com o reinado da liderança. O brother chegou a ser desclassificado, mas o teste de Gustavo foi apurado pela produção do reality antes do resultado ser dito, Tadeu Schmidt chamou novamente o VAR antes da divulgação do resultado final disputado. O empresário completou o percurso em 31 segundos, tempo recorde na prova. Chegamos a um ponto de virada no final do julgamento do líder, anunciou o apresentador. Ele mostra as imagens ao público. E diz que, naquele momento na rampa, a ponta do pé de Gustavo estava fazendo uma sombra que na verdade dá a sensação de estar no chão. A direção do teste ampliou a imagem e o teste foi validado, disse Tadeu. O brother comemora muito. Parabéns Gustavo, líder da semana, parabeniza o apresentador Tadeu Schmidt.